Na cidade de Ida, em Nagano, um grupo de brasileiros participa de um projeto agrícola que garante produção de caqui no inverno e pepino no verão. Em termos financeiros, a crise econômica de 2008 não foi boa para grande parte da comunidade brasileira. Mas para um grupo de trabalhadores que moram na cidade de Ida, em Nagano, foi a oportunidade de tentar mudar de vida. Em 2008, diante do desemprego, Newton Funabashi decidiu buscar áreas que poderiam servir para o plantio de verduras e recrutou nove trabalhadores para desenvolver uma horta comunitária. No começo, tentaram cultivar o tomate. Tivemos problemas com a cultura do tomate, talvez um pouco pela falta de experiência e colhemos 50% do planejado. Então foi uma cultura que não foi muito boa para nós. Sem a renda esperada, cinco trabalhadores desistiram de tentar ganhar a vida através da agricultura. E quem ficou, começou a colher os frutos da persistência. Os tomates deram lugar aos pepinos, que agradaram a associação de agricultores local. E também estabelecimentos de outras províncias. Não basta ter apenas um produto bonito e ter deficiência no sabor. Então, é um conjunto. Então, a exigência do mercado é muito grande. Os representantes de um supermercado de Toyohashi viram a plantação e se propuseram adquirir toda a colheita. Como os agricultores já tinham firmado um contrato com lojas da região, o supermercado teve que se contentar com apenas uma parte dos pepinos. Os quatro agricultores planejam colher só nesta safra cerca de 35 toneladas de pepino. Para isso, eles chegam a colher 600 quilos por dia. E para comportar toda essa plantação, o responsável pela horta teve que ir em busca de terras. Segundo o Newton Funabashi, cerca de 70% dos proprietários das terras na região têm mais de 60 anos de idade. E sem ninguém para dar continuidade ao cultivo, muitos acabam destruindo a plantação. E como consequência, sobram áreas de plantio. Esta aqui é apenas uma parte dos 2.500 pés de pepino plantados pela cooperativa. Diferente do Brasil, aqui no Japão, a área de plantio não é contínua. E o restante da plantação fica localizada a 300 metros daqui. Os agricultores brasileiros também cuidam dessa plantação de caquis. Mas para chegar até o pomar, só de carro, porque fica do outro lado da cidade. Apesar dessas dificuldades, os trabalhadores não reclamam. Este agricultor veio ao Japão há 16 anos preparado para trabalhar na fábrica. Hoje, não se arrepende de ter trocado de setor. Eu prefiro o campo. É mais tranquilo, você trabalha com a cabeça fresca, não chega em casa e parece que tem mais paz com a família. É muito bonito, é gostoso. Ele admite que até agora, a renda obtida na lavoura não era o suficiente para se manter. Mas a partir dessa safra, Barbosa está mais animado e acredita que a renda vai aumentar. Olha, este ano eu acredito que já começam a andar na agricultura. Porque esses dois anos anteriores foi muito difícil. Com pouca ou muita renda, tem uma coisa que o dinheiro não paga. A saudade que a lavoura traz lá do Mato Grosso do Sul. Muita saudade, viu? Isso é gostoso, ficar aqui cheirando o dia inteiro essas folhas aí. E por último, a agência de meteorologia informou que dois tufões de números 11 e 12 se for...